Boa tarde. Boa tarde, é, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite, o E-Commerce Brasil. É uma honra falar aqui para vocês. Eu não sou o cara de tecnologia, eu sou o cara de negócio. Então, a minha ideia aqui é apresentar para vocês o problema que nós tínhamos na área de negócios e como que a gente resolveu isso com tecnologia. Para falar sobre isso, eu preciso contextualizar vocês do problema. Então, contextualizar um pouco da Marisa, da estratégia, para a gente poder entrar na questão tecnológica. Muito bem. Falando um pouco da Marisa, a Marisa é uma empresa que nasceu em 1948. O fundador foi o Bernardo Goldfarb. Tem até uma ponte com o nome do Bernardo Goldfarb em São Paulo, aqui na Marginal Pinheiros. Ela nasceu já focada na classe C. Então, a grande sacada do Bernardo na época foi a questão dele trabalhar produtos com preços menores do que a concorrência. Não se chamava muito de classe C na época, mas ele entendeu que a hora que ele tinha um preço baixo, o produto girava. Então, ele começou a abrir lojas com a intenção de estar expandido. É engraçada a história dele porque ele ganhou a primeira loja, uma loja bem pequena, e ele resolveu fechar a loja. Ele ganhou isso em troca de um empréstimo que ele fez, e a pessoa não conseguiu pagar, a pessoa deu a loja. E ele resolveu fechar a loja. Para isso, ele abaixou o preço para poder queimar esses produtos e poder fechar a loja. Só que girou muito bem, e ele falou, uau, que negócio estranho. Então, vendeu muito rápido, ele resolveu comprar de novo material, vendeu tudo rápido, ele viu que isso era um business, e em vez de fechar a loja, ele deixou aberta. Essa loja tinha o nome de Marisa. Então, ele pensou, será que eu compro mais produto ou eu troco o nome? Ele falou, vou comprar mais produto. E foi comprando mais produto, mais produto, o nome ficou Marisa. Até hoje, temos a marca Marisa. Então, não existe a personagem Marisa na Marisa. Às vezes, as pessoas me encontram e falam, ah, encontrei com a Marisa. Que Marisa? É a Marisa, a dona da Marisa. Não, não tem. Talvez a Magazine Luiza, né? A Luiza da Magazine Luiza tem. É uma empresa que foi se expandindo muito rápido. E em 2007, a empresa se viu no momento de abrir o capital dela. Então, foi aí que ela abriu as ações para o mercado. Se tornou uma empresa profissional. E começou uma expansão muito agressiva. Hoje, nós temos 400 lojas. E já em todos os estados brasileiros, foi a primeira a abrir uma loja virtual, de moda na internet. Ela abriu no ano de 2000. A abertura do e-commerce foi muito assim. Poxa, esse negócio de vendas pela internet está começando a ser bem falado. A B2W estava começando. Poucas lojas virtuais estavam começando, mas era algo que parecia ser algo interessante. E aí, abriram a loja virtual. E essa loja virtual era uma lojinha muito baseada em custos. Não era uma loja baseada em estratégia de crescimento, mesmo porque o mercado de moda naquela época era um mercado bem pequeno. Muito pelo contrário do que é hoje. A gente viu a categoria moda e acessórios disparar nos últimos anos. Hoje, ela é a primeira categoria, a categoria que mais vende. Deixa eu passar aqui. Ela tem esse slogan muito forte, de mulher para mulher. Você imagina, né? Eu sou de Campinas, trabalho na empresa de moda, de mulher para mulher, então a piada aí é constante. Para vocês entenderem um pouco o posicionamento estratégico da empresa, ela é uma empresa totalmente posicionada na classe C, diferente dos outros players, que têm um posicionamento para a classe B, ou BC, ou AB. Falando um pouco desse mercado de classe C, a gente percebe em estudos que hoje a classe C é um mercado grande, representa 46% da população, e segundo os estudos aí da FGV com o IBGE, ele tem uma tendência crescente a chegar até 90% no final do século. E-commerce, a gente não divulga dados do e-commerce de forma separada, a gente não pode por questões aí de mercado, mas é difícil vir num evento desse e não falar um pouco de números, principalmente do e-commerce. Então, eu trouxe algo que eu poderia falar, que é basicamente o crescimento do e-commerce na Marisa. Então, praticamente, a gente triplica a operação a cada quatro anos. Aqui nos últimos quatro anos, a gente mais que triplicou, fez 3,6 vezes de crescimento. Então, foi uma expansão muito forte, e o plano também para os próximos quatro anos é bastante agressivo. Falando um pouco da qualidade do e-commerce na Marisa, é um e-commerce que já tem sete vezes o prêmio diamante pela EBIT, que é o prêmio máximo de qualidade da operação. Isso aqui é uma lista que saiu dos top 100 mais queridas do e-commerce. Nesse ano, a Marisa ficou em décimo quarto, né? E a primeira em moda, os demais não eram moda, eram outras categorias. Esse aqui foi o que saiu em meados de 2015. Nós não tínhamos ainda o selo R1000, hoje nós já temos, mas no selo ótimo, nós já éramos considerados a primeira loja, a melhor loja, segundo o reclame aqui. Essa é uma outra listade que sai das melhores, cruzando os dados da EBIT com a reclame aqui. Nós ficamos em nono nessa lista. No prêmio Época Reclame Aqui, em 2013, nós não aparecemos na listagem dos preferidos, né? Em 2014, nós ficamos em segundo lugar. Em 2015, a gente ganhou o prêmio Época Reclame Aqui, o que deixa a gente bastante orgulhoso, bastante feliz com toda a operação que a gente produz. Agora, se você perguntar, a Marisa toda é da mesma forma, tem a mesma qualidade? Principalmente o atendimento, ele é reconhecido na mesma equação, né? O cliente consegue enxergar isso da mesma forma? A resposta é não. Se vocês forem ver aqui, hoje somos R1000 do Reclame Aqui, já faz, na verdade, já faz um bom tempo, mais de um ano já temos esse selo. Mas a gente segmenta no Reclame Aqui, as pessoas podem reclamar por canal. Quando a gente vai para o canal de cartão, de crédito da Marisa, o selo já não é R1000, ele é o bom, né? E a loja física tem um outro selo, que é o selo de regular. É isso? É. Então, hoje, a gente ainda não conseguiu equalizar ou colocar no mesmo patamar que o e-commerce da Marisa está os outros canais da empresa. E aí, é muito engraçado, porque no passado, a gente se perguntava como que a gente pode fazer a loja virtual ser tão bacana quanto a loja física. E hoje a gente vê o contrário. Hoje, a loja física se pergunta como que ela pode fazer uma operação tão bacana quanto o e-commerce. porque o e-commerce hoje tem tantos indicadores, tantas informações que a loja não consegue ter. Então, a gente consegue diagnosticar problemas ou consegue fazer um plano de ação mais específico com os indicadores que nós temos no e-commerce, no mundo digital. E até pouco tempo atrás, talvez dois anos atrás, no Brasil, os canais, principalmente quem está no mundo de varejo físico e online, sabe do que eu vou estar falando, mas a gente tratava os canais totalmente apartados. Uma coisa é o mundo físico, outra coisa é o mundo digital. E os mundos poucos se conversavam. Eles não tinham indicadores semelhantes, o cliente que vai no online é um, o cliente que vai na loja física é outro. E lá em 2012, quando a gente já ia nos eventos internacionais, já se falava muito de que essa barreira que separa o online do offline, ele já não existe mais. Está só na cabeça da empresa, do consumidor já não está. O consumidor quer ter a mesma experiência no online quanto na loja física. Ele quer reclamar, quando ele reclama, ele não reclama da marca online ou da marca física, ele reclama da marca. Então, já víamos, estávamos já acompanhando a evolução de que essa linha que a gente criou na cabeça não existia na parte do consumidor. E a pergunta é, como então fazer com que o cliente se sinta, ter a mesma experiência em qualquer canal que ele esteja trabalhando? E aí surge a palavrinha Omnichannel, a palavrinha que era buzzword em alguns anos atrás no mercado americano e chegou no Brasil também, mas todo mundo fala, mas ninguém sabe como que funciona ou ninguém sabe como é que é, ou os conceitos não estão bem definidos. Ou efetivamente, qual é a empresa no Brasil que melhor faz o Omnichannel? Ainda a gente não viu um grande case de Omnichannel no Brasil. E realmente, o conceito é simples, mas colocar na prática não é tão simples assim. Mas existem alguns conceitos que a gente poderia estar trabalhando no Omnichannel para poder fazer com que o cliente se sentisse melhor. Então, esse é o sentimento, o cliente, às vezes, ele vai na loja, pesquisa na loja e compra no online. Às vezes, ele pesquisa no online e compra na loja. O que a gente quer fazer é com que o cliente tenha o poder de decisão e ele tenha a mesma experiência. O que a gente já fazia isso há muito tempo atrás? A gente sabia que moda é um produto um pouquinho mais complicado, porque no mercado nacional nós não temos padrões de tamanho. Certo? No Brasil, geralmente, as pessoas têm que experimentar para ver se tem um caimento, se dá certo. No mercado americano e europeu existe padronização, no Brasil não tem. Então, é um produto mais difícil de você vender pela internet, teoricamente. Então, a gente sabia que a questão de troca era muito importante para o cliente. E o que nós fizemos? Nós abrimos as lojas para poder fazer pontos de troca. Isso é um pouco complicado, porque nós temos questões fiscais de legislação que atrapalham esse processo. Mas a gente conseguiu sanar essas problemáticas e hoje, comprou na internet, pode trocar na loja, pode trocar pela internet sem problema nenhum. Quem decide é o cliente. Então, nosso grande argumento no site é exatamente isso. Ela pode comprar na loja virtual e ela tem mais 400 lojas para trocar em qualquer lugar do Brasil. Ao mesmo tempo, já em 2012, final de 2012, a gente faz a integração com o Google para que, a partir do momento que a cliente digita lojas Marisa no site, o Google consegue entender aonde ela está e consegue propor para ela qual é a loja mais próxima da onde ela está naquele momento. Então, as 400 lojas já entraram no Google Places, então, a pessoa digita e já tem essa informação mastigada para ela. E a gente começa a fazer o quê? A gente traz as campanhas da loja física para a internet e agora a gente começa a fazer ao contrário. A gente começa a levar campanhas da internet para dentro da loja. Por exemplo, o Pink Friday. O Pink Friday é uma ação que a gente faz toda a última sexta-feira do mês e é uma ação que a Marisa já começa a entender que é muito forte no online. vale a pena a gente estudar e trazer ela para dentro da loja e isso já está em andamento. Lá em 2010, a gente entendeu também que por questão de padrão de tamanho, a gente tinha que oferecer alguma ferramenta para a cliente ter mais segurança no tamanho que ela tem que comprar. Já aqui no mercado nacional nós não temos o padrão de tamanho. O que nós fizemos? Um sistema que é capaz de perguntar para ela quais medidas de corpo que ela tem e a partir daí o site fala qual o tamanho que ela tem que buscar dentro da navegação. Tem mais um fator aí. Como eu sei o tamanho ideal para ela, o que nós fazemos? Nós cruzamos o nosso estoque versus o tamanho ideal para ela. Então, conforme ela navega, uma vez que ela preencheu esses dados, ela vai navegando, ela consegue encontrar um selo, que é essa aqui sua medida, que está aqui, na foto do produto que diz o seguinte, esse produto eu tenho no tamanho ideal para você. Pode clicar que vai ter o tamanho ideal. Então, é uma ferramenta muito bacana, a gente já tem mais de um milhão de medidas de corpo de mulheres, quer dizer, é uma ferramenta muito usada pelas nossas clientes. E aqui também falando um pouco do sortimento, numa loja física normal, uma categoria como calça jeans, eu tenho em torno de, aliás, aqui é só calças, não é calça jeans, só calça. Eu tenho mais ou menos 65 modelos. Na loja virtual, eu vou ter muito mais que isso, eu tenho em torno de 150, 160. e isso não atrapalha a questão de troca em loja. A pessoa pode comprar a calça, vai na loja e ela pode trocar, mesmo que esse produto não tenha em lojas. A loja recebe, dá o voucher para ela, ela pode trocar por qualquer coisa que tenha na loja. Isso também vale para categorias que a gente não tem na loja. Por exemplo, cama, mesa e banho. Cama, mesa e banho, eu não tenho na loja, só na loja virtual. Mas comprou um lençol, sei lá, qualquer coisa de cama, mesa e banho, ela pode ir na loja, pedir para trocar, ela vai trocar por outras coisas, óbvio, mas a loja recebe esse produto. E o que acontece é que o mundo mudou, o mundo ficou diferente, o mundo está insanamente diferente, os dados, é tudo muito rápido, é tudo muita informação e a gente percebe alterações no comportamento. Uma grande revolução foi o smartphone, isso já se falava lá em 2012, 2011, nos eventos internacionais. a gente se espantava com a curva que se tinha nesses mercados mais maduros, só que eu achava que ia demorar um pouco mais, mas não, ele veio muito rápido, de uma forma assustadora e a gente tem que se adaptar. Essa aqui é a foto da família em 1960, nos Estados Unidos, como ela se reúne para poder assistir a um programa de televisão. E essa é a foto atualmente como é que funciona em qualquer parte do mundo. Você tem a família reunida, mas cada um com o seu device e tendo múltiplos pontos de atenção. E a Marisa, antes, ela queria saber como que a gente fazia para interligar todos os pontos de contato com o cliente, fazendo uma marca mais forte. E hoje a gente sabe que o celular é o grande ator desse processo todo. A gente sabe que é ele que vai fazer toda essa conexão, é ele que vai fazer a marca ser mais forte. muito bem, gente. Mas aí, chega a crise. A gente passou anos, talvez a década de ouro do varejo, só crescimento, boas vendas, boas margens. A gente já reclamava, achando que a gente vendia pouco, porque a margem estava baixa. Hoje a gente sabe que não. Hoje a gente, eu tenho o seu self. Estava muito bom. Queremos recuperar isso. Esperamos que a gente recupere. Só que acontece o seguinte, quando você está vendendo, você não precisa de muita justificativa para poder falar qualquer coisa. Quando você não vende, complica, porque aí você tem que analisar qual é o problema da venda. Onde está o problema? No caso do e-commerce, nós temos... Desculpa. Nós temos 33 indicadores corporativos de e-commerce para nos auxiliar aonde está o problema. Esses 33 indicadores são os indicadores que eu analiso. Eu, como head da operação, eu analiso. Cada um dos meus gerentes possuem outros indicadores que vão determinar qual é efetivamente o problema quando eu vejo um problema na área deles. Então, eu vejo indicadores mais consolidados, tem um problema, eu questiono, eles têm um book de indicadores aonde eles vão conseguir desdobrar aonde está o problema para a gente poder atuar. No caso da loja, e no momento onde a loja não consegue vender, fica um pouco difícil porque, apesar da loja física ter os seus indicadores, são menos, eles têm problemas de que... têm indicadores que são fundamentais para nós que eles não têm. Por exemplo, a loja tem informação sobre ticket médio? Tem. Tem informação sobre transações? Também tem. Share de forma de pagamento? Tem. Agora, a loja tem informação sobre conversão? Não. Por quê? Porque ela não consegue medir o fluxo. Se eu tenho transação, mas não tenho fluxo, não sei a conversão. Então, quando a gente vai em reuniões de diretoria para poder analisar por que a venda não está entrando, ou por que a semana não foi legal, ou por que o dia de ontem não foi legal, como é que eu vou determinar se o meu problema é fluxo, se o meu problema é tráfego? Como é que eu vou saber se a minha conversão foi menor ou foi maior? É muito difícil isso para a loja. Para o e-commerce é simples, mas para a loja não é. tanto é que o sonho da loja é ter um Google Analytics. O sonho da loja é ter tantas informações quanto o e-commerce tem. Mas hoje é muito difícil eles terem. Então, a pergunta é, eu preciso medir esse fluxo? Eu preciso saber quantas pessoas entram para saber se o meu problema é tráfego? Para saber se o meu problema é conversão? A pergunta é como é que a gente vai fazer para poder medir isso? Como é que eu vou fazer para poder medir fluxo e qual a melhor tecnologia para fazer isso? Dado que eu tenho funcionários da loja que vão entrar e sair e isso pode sujar meu número. Nesse mesmo evento ano passado em 2015 nesse mesmo fórum nós encontramos um cara uma empresa que estava começando uma operação dela oferecendo uma tecnologia que poderia ou prometia fazer exatamente esse trabalho. que é o que? É o trabalho de medição de fluxo sem poluir os números ou seja sem meus funcionários os funcionários da loja eles seriam excluídos dessa medição. Eu achei interessante só que no momento todo mundo quer te vender uma coisa você faz um monte de perguntas e desconfia mas parecia ser algo interessante eu trouxe aqui o aparelhinho a solução era o seguinte era colocar um aparelho desse tamanhinho que é meio que é USB você espeta ali e ele era capaz de fazer essa medição com câmera com sensores excluindo os meus funcionários. Bom o que nós fizemos? Fomos fazer nossos testes então não sei quantos de vocês conhecem nossa loja da Paulista a gente tem duas lojas da Paulista a gente se orgulha bastante de ter duas lojas na Paulista mesmo porque não é nada barato ter loja na Paulista e fomos colocar o aparelhinho então ali lá está o aparelhinho circulado aqui mais um zoomzinho então o aparelhinho ele gera essa rede é uma espécie de uma rede Wi-Fi que ele cria e ele começa a captar as informações então como é que é esse fluxo de informações? A partir do aparelho pega esses dados joga para uma base esses dados são integrados e gerenciados por um sistema interno de API a partir daí eu tenho um dashboard então a partir daí eu tenho informações que começam a se tornar fundamentais eu falo começam a se tornar por quê? porque a loja ela já estava acostumada em não ter a informação a partir do momento que você cria a informação você começa a ter por parte dos executivos que não estão no meio digital a olhar esse número com o opa isso é legal vamos ver agora ele começa a ter uma informação que quando não tem ou a loja que não tem o aparelho fala como é que a gente vai saber qual é o problema mas de fato o que ele faz? eu consigo medir o fluxo loja a loja ou pela rede olhar integral ou se é de rua ou se é de shopping porque essa é uma informação importante medir o fluxo de rua ou de loja e uma coisa muito bacana eu consigo também ver a atratividade da minha vitrine porque se eu consigo ver quantas pessoas param em frente da minha loja ou passam em frente da minha loja e se essas pessoas entram ou não entram eu consigo também ver a conversão da atratividade da minha vitrine e da minha marca então hoje a gente tem em aplicativos todos os executivos possuem isso aí a gente consegue ver esses dados que eu acabei de mencionar para vocês através de um aplicativo e eu consigo ver se uma determinada loja está com uma conversão maior ou uma conversão menor se está com um fluxo maior eu consigo comparar lojas e mais bacana a própria gerente de loja consegue olhar os dados dela e consegue falar poxa eu estou perdendo porque quem é de loja física sabe que tem aquela concorrência entre gerentes de loja então é muito bacana ver as gerentes de loja olhando os números e falando poxa eu estou perdendo deixa eu aumentar aqui deixa eu ver como eu posso colocar uma vitrine melhor deixa eu ver como eu posso trair mais essa cliente então os executivos e as gerentes de loja tem a informação fluxo conversão para poder se comparar e poder melhorar performance aqui mostra um pouquinho mais sobre os números de conversão não trouxe os dados aqui reais são fictícios mas com certeza isso aumenta a nossa performance e a gente fala muito isso porque se o meu investimento em mídia no mundo físico nas TVs nas revistas é um número é um investimento expressivo a gente investe bilhões em mídia como é que eu não vou conseguir medir o tráfego é a mesma coisa no e-commerce eu não consigo fazer um investimento de mídia sem saber se aquilo deu ROI ou não deu ROI eu preciso saber quanto eu trouxe de clientes outro ponto interessantíssimo é que na internet no online a gente tem o conceito de cookie a gente consegue saber se essa pessoa é uma pessoa que está voltando para a loja ou se é a primeira visita dela essa tecnologia nos permitiu trazer o mesmo conceito ou seja eu consigo ver se essa pessoa está retornando para a loja ou não é a primeira vez que ela está entrando e aí eu consigo ver a frequência qual a frequência desse cliente que está entrando na loja no fundo gente o que a gente está tentando criar é dados do mundo físico que vão para uma DMP e a partir dessa DMP eu consigo fazer uma série de coisas não só um DMP dentro da loja para o cliente de loja física mas um DMP que pode ajudar o próprio e-commerce eu posso usar esses dados para tentar fazer e impactar o cliente no mundo digital quais são o que a gente acha e o que a gente acredita que a gente pode trazer de melhor primeiro que a gente consegue também fazer a recomendação online para o cliente então se eu consigo entender que esse cliente está na minha loja eu consigo e eu sei qual aparelho que ele está eu posso mandar um SMS para ele se ele tiver meu aplicativo eu mando um push notification outra coisa bacana que eu acho eu sei esse cara se esse cara está entrando em uma loja do meu concorrente e ele tem meu aplicativo eu posso mandar um push para ele e tentar fazer com que ele saia daquela loja e vá para a minha loja aqui é meio técnica de guerrilha a questão é eu posso se eu vou fazer eu não sei mas eu vou poder eu sou um cara bonzinho eu não faço as coisas eu consigo fazer a recomendação também cliente a cliente loja a loja como eu falei a integração de mídia online o tráfego de loja física consigo ver o comportamento dele esse mesmo aparelho apesar da gente não ter ativado ele ele vai conseguir me dar um mapa de calor dos meus clientes dentro da loja então eu vou conseguir visualizar quais as regiões onde o cliente está tendo mais atratividade ou qual região que não está sendo legal eu vou conseguir medir isso e fazer alterações dentro da loja e no final das contas o que a gente quer saber é está dando ROI o investimento de mídia que eu fiz o cliente está indo para a loja a gente vai ter uma série de informações o mais importante agora é captar esses dados como a gente começou isso não faz muito tempo a nossa comparação hoje é semana a semana semana contra semana eu não consigo fazer uma comparação hoje com o ano passado porque eu não tinha essa informação mas ano que vem eu vou conseguir comparar no mesmo dia se a campanha é de paz no primeiro dia no terceiro dia deu o mesmo fluxo mesma conversão que no ano passado ou se foi melhor ou se foi pior para nós da Marisa para a loja física isso é uma grande revolução é um número muito importante para a gente decidir se eu preciso fazer mais campanha de mídia se eu preciso trazer mais tráfego ou se eu preciso melhorar a minha loja se meu produto está sendo atrativo para fazer a conversão ou não são todas as informações que o mercado físico geralmente não tem está começando a acordar tecnologias estão surgindo assim como essa que surgiu vão existir outras o fato é qual que é melhor para você o que nós não queríamos era aquele sensorzinho que se coloca na porta ali na capa de antena que vai conta apenas assim entrou saiu entrou saiu a gente queria algo mais complexo a tecnologia que a gente colocou ele reconhece pessoas cuca pessoas e consegue identificar funcionários e clientes e com isso eu consigo limpar minha base de dados então era isso que eu queria trazer para vocês e trazer também o seguinte com tudo isso a pergunta é para onde a Marisa vai o que a Marisa pode criar dentro de loja então a gente já imagina a Marisa virtualizada a gente já está num momento de olhar os dados transformar dados informações informações em decisões isso é o que a gente está fazendo agora a gente está gostando muito do que a gente está fazendo está dando certo hoje nós temos 63 lojas das 400 lojas com essa medição a ideia é que até ano que vem nós temos até o final desse ano nós vamos ter 100 lojas e ano que vem a gente completa as 400 lojas com sensores e informações para nos ajudar a tomar decisões frente ao que a gente tem que fazer onde são problemas e atuar exatamente no indicador que dá o problema era isso obrigado pela paciência e agora eu passo a palavra para você obrigado Thiago tchau 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 Obrigado.